Aqui é o Tenente Santos, da 9ª CIA PM, INTEPE, da cidade de Uberlândia. No início da manhã, desencadeamos aí uma velha operação, já conseguimos produzir um excelente trabalho aí, com cerca de uma criação de 300 quilos de maconha. Em continuidade, agora no período da tarde, com os nossos portfólios GER, ROCA e CHOC, mais uma ocorrência aí, na verdade, quatro ocorrências aí, a operação, em quatro ocorrências obtendo todo esse material, quatro presos e mais um grande prejuízo aí para o tráfico, na cidade de Uberlândia e região. Em uma das ocorrências ali no bairro Morada Nova, o indivíduo, ele tinha uma data de prisão pelo crime de homicídio, a gente diligenciou até o local, com o apoio aí da nossa inteligência, conseguiu chegar onde estava esse indivíduo, deu um cumprimento ao mandado judicial e ainda obtivemos este localizar em sua posse de umas armas de fogo, essa ligada calibre 12 e essa submetriadora artesanal. Ainda ali na mesma região próxima, no bairro Canaã, tínhamos informação de tráfico no local dos indivíduos utilizavam o terreno baldio, ali para ocultar a droga, dificultar aí o trabalho da polícia. Deslocamos até o local dessa vez com a equipe da Roca, apoiada e suplementada pelo Cão de Faro Leona, onde foi possível aí localizar um invoco ali contendo várias porções de maconha, já prontos aí para comercialização, graças aí ao empenho e apoio do Pelotão Canil. Já na outra área da cidade aqui de Uberlândia, do bairro Santa Mônica, inicialmente abordamos duas mulheres e um veículo de passeio, e já na posse delas localizamos cerca de 10 barras de maconha emprestada, nessa aqui que os senhores estão observando. Em diligências continuadas ali, chegamos ao local, antes elas haviam acabado de sair, um apartamento ali próximo, inclusive uma das passageiras do veículo estava com a chave no bolso, onde foi possível encontrar em grande quantidade mais de 300 barras de maconha, barras de crack, um tipo aqui de maconha que é conhecida como colombiana, uma droga bem mais cara, essa droga aqui, exatamente, cocaína, crack, e além dessa arma de fogo aqui, uma pistola 380, balanço de precisão, material para refilo, embalagem, e já por último, ali ainda no bairro Santa Mônica, em outra abordagem, mas dentro da mesma operação, abordamos o indivíduo, porque ele estava transportando ali alguns comprimidos de êxtase, êxtase, uma droga muito utilizada em festas, rei e baladas, os comprimidos chegam a ser comercializados aqui na região, cerca de 50 a 60 reais, fomos até um outro local, que ele estava armazenando em maior quantidade, totalizou em mais de 400 comprimidos, vocês podem observar aqui, e além de dinheiro, então esse foi o saldo de hoje aqui por hora, continua, sem dúvida aí, a gente continua aí, em cima do crime, na repressão qualificada, a não nascia PM aqui em IPL, estamos aí à disposição da sociedade.